Olá, eu sou Lúcia, faço parte da comunidade Chama de Amor e quero convidar você a fazer a novena em honra a Nossa Senhora de Nazaré. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Oração inicial. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, quero agora vos fazer a minha novena, na certeza de que, durante esses nove dias, estarei falando diretamente ao vosso imaculado coração de mãe, e que, por vosso amor por mim, eu alcançarei, por essa vossa poderosa intercessão, junto ao seu Filho Jesus, todos os pedidos que, humilde e confiantemente, vos farei. Primeiro dia. Ó Virgem de Nazaré, neste primeiro dia da novena, quero pedir a vossa intercessão, Pela libertação de todo tipo de depressão, angústia, tristeza, sentimentos de culpa e temores, que constantemente surgem em meu coração, me atormentando, me acusando. Vós, como minha mãezinha querida, intercedei junto ao vosso querido e amado Jesus, para ter, por seu poder, me libertar de tudo isso, como um libertor a tantas pessoas, enquanto caminhou nas terras da Palestina. Amém. Ó Mãe querida, eu me coloco diante da Senhora, pedindo esta graça, que o seu manto possa me cobrir, cobrir aqueles que me escutam e rezam junto comigo, pedindo a sua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oração final Doce Mãezinha de Nazaré, eu agradeço imensamente vossa santa paciência em me ouvir-des neste dia. E confiante, eu creio e espero firmemente, que por vossa poderosa intercessão, alcançarei tudo aquilo que humildemente vos pedi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Consagração à Nossa Senhora de Nazaré. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim Santana. Sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em Teus braços, ó Mãe, como criança carente, em busca de alívio, carinho e proteção. Mergulho em Teu coração imaculado e consagro a Ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo, que um dia recebi, me tornou filha de Deus e filha Tua, ó Mãe, e fez-me também herdeira do Seu reino. Por isso, venho agora renovar diante de Ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo, e para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a Tua intercessão junto ao Teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a Ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo o que tenho e tudo o que sou, consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a Tua intercessão e a Tua benção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também Te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por Tuas mãos, e amparada pelos braços do Teu esposo São José, poderei finalmente ver o Teu rosto, abraçar Teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai, no amor infinito do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. Terminando o dia de hoje na novena, quero também convidar você, que reza junto conosco, para poder vir participar do Sírio Chama de Amor, nos dias 9, 10 e 11 de junho. Você é o convidado especial da Virgem Maria, para vir provar esta graça tão grande, que é o Sírio Chama de Amor, a visita de Nossa Senhora de Nazaré à nossa comunidade. Amém.